O fim de todas as coisas sem não dar cuidado Não queiras hoje recusar a graça do Salvador Procura bem ter pressa ficar abrigado No sangue do Cordeiro, no sangue rendidor Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso vertido foi na cruz O fundamento do cristão é a rocha eleita Por isso pode resistir os ventos da tentação A todo que sincero a Cristo aceita O sangue do Cordeiro garante salvação Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Quem pois ouvia de viver com Cristo na glória Quem não ouvia de morrer tormentos padecerá Pois quem deseja sobre o mal a vitória O sangue do Cordeiro poder encontrará Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz O sangue do Cordeiro O sangue é o Senhor O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder, sim, há poder Queres o mal, a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, novo Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue há poder, sim, há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, novo Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres andar No sangue há poder, sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, novo Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza para teu coração No sangue há poder, sim, há poder Mais lealdade Mais lealdade, mais consagração Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, novo Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres de Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres, com os anjos, na glória Cantar, seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, novo Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Pelo mundo brilha a luz Sem sequer morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que mandou No Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos é digno, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois cumprido o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos é digno, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue, como os leis de vidro assim, pelo sangue e carne assim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus ao cavalo. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. 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 Pelo sangue, 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 pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. 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 Para Cristo e o céu Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que Ele me vendeu Libertado fui por mim Pois quando vi Jesus por mim Sofrendo sobre a cruz O meu coração sem hesitação Recebeu amor e a luz Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que Ele me vendeu Libertado fui por mim Com lágrimas pedi perdão E dor também senti Veio então Jesus e a mim falou Foi por ti que eu morri Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que Ele me vendeu Libertado fui por mim Eu sei que Deus é um filho Perdeu Libertado fui por mim Eu sei que Deus é um filho Eu sei que Deus é um filho Eu sei que Deus é um filho Qual o preço do perdão Qual o preço do perdão Só o sangue de Jesus Cristo O que limpa o coração Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divinal Só o sangue de Jesus Cristo Fez resgate eficaz Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Deus nos santidade e paz Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divinal Só o sangue de Jesus Cristo Sempre pode me curar Só o sangue de Jesus Cristo E do mal me libertar Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Qual o poder real Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divinal Sou o sangue de Jesus Cristo Lá no céu eu vou cantar Sou o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Deu-me graça para entrar Sou o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divinal Sou o sangue de Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto